Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar torta de frango Torta de frango é aquela receita que cada um tem a sua Cada um gosta de um jeito, uns gostam com milho, outros sem, outros com ervilha Bom, eu vou preparar aqui a minha torta de frango que fica muito cremosa, muito gostosa Tenho certeza que vocês vão curtir Então vamos aos ingredientes Para o recheio você vai precisar de frango desfiado, requeijão cremoso, palmito, alho poró, cebola, alho, tomate, manteiga, azeite, sal e pimenta do reino E para a massa você vai precisar de farinha de trigo, manteiga, sal e água gelada Para começar a receita eu vou começar pela massa, que é uma massa complicadinha porque ela vai muita manteiga Então ela derrete, então você tem que manter ela gelada Eu vou fazer a par brisé que é a massa podre, conhecida aqui como massa podre também É uma massa muito gostosa, é a massa que a gente usa para quase todas as tortas aí A quiche também vai essa massa, tem algumas variações, mas essa aqui que eu vou fazer fica sensacional Então vou começar despejando aqui a farinha no meu bowl A minha farinha está gelada, eu deixei ela no freezer antes de começar Que é para estar tudo bem gelado Então deixa seus ingredientes gelados, manteiga, farinha, água, tudo bem gelado Então vou começar despejando a farinha e aí vou colocar a minha manteiga cortada em cubinhos E aí eu vou misturar com a ponta dos dedos, bem rápido assim Porque eu não quero que essa manteiga esquente que derreta É isso aqui, olha como está soltinho, está bem uma areinha mesmo Então vou só colocar aqui uma pitada de sal Agora que virou uma farofinha, eu vou começar a adicionar a água gelada Vou adicionar aqui aos poucos e vou misturando até ficar uma massa homogênea Formou a massa homogênea, vou embrulhar com o plástico filme e vou levar para a geladeira O ideal é que a massa fique na geladeira uma hora Mas se não der tempo, leva para o freezer, deixa ali uns 20 minutinhos no freezer que vai ficar ótima também Então enquanto está lá esfriando a nossa massa, vamos começar a preparar aqui o recheio Eu vou começar dando uma dica aí para vocês na hora que vocês forem cozinhar o frango Eu cozinhei meu frango com algumas ervas, então eu coloquei louro, coloquei alecrim, coloquei salsão Então é importante você colocar aí que é para já ir dando sabor no seu frango e fica muito gostoso O salsão é imprescindível, sem ele não fica igual Então vou começar derretendo aqui na minha panela a manteiga e um fio de azeite E aí vou colocar a minha cebola para dourar Vou deixar ela dourar bem, ficar bem douradinha para deixar tudo muito saboroso E aí eu vou adicionar aqui o alho poró O alho poró, cara, fica sensacional É importante você colocar porque vai dar um sabor a mais aí na sua torta Se você não tiver, beleza, não põe, mas vou dizer que faz a diferença Quando o alho poró já estiver bem douradinho, aí eu vou adicionar o alho Já adicionei o alho, ele também já dourou A gente está com tudo bem douradinho aqui, deixando todos esses sabores na panela Então agora eu vou adicionar o tomate aqui O tomate eu tirei as sementes e cortei ele em cubinhos Porque fica melhor, o cara não gosta das sementes no meio Mas se você quiser deixar também, faz do jeito que você preferir Receita é sua Vou aproveitar e já vou dar uma temperada nesse tomate Então eu vou colocar aqui sal e pimenta do reino O tomate já soltou bastante o líquido Já está desfazendo aqui Então agora eu vou juntar o frango E depois a gente coloca o palmito Vou temperar agora com mais um pouco de sal e pimenta do reino Agora que a gente coisa o frango e o frango estava sem sal E agora eu vou misturar para todos os temperos pegarem bem no frango Para misturar o tomate E cara, eu vou dar outra dica aí para vocês Quando você cozinhar o seu frango, não joga água fora Porque é nessa hora que a gente vai usar um pouco do caldo Então eu vou colocar aqui junto com o meu frango Umas duas conchas de caldo Para ficar bem molhadinho E cara, é muito legal essa dica porque além de você deixar o seu frango molhadinho Você vai pegar aquele caldo que você fez que está muito saboroso E vai jogar aqui dentro do seu refogado, do seu recheio Então, cara, vai ficar sensacional o sabor Vou juntar aqui o palmito Eu estou usando aqui o palmito em conserva Não é o palmito pupuia fresco não, galera Vou dar uma misturada E aí vou juntar aqui o catupiry Que é para dar aquela liga Aquela coisa maravilhosa Tá pronto, galera Olha que recheio incrível Olha a cremosidade que está Mel Isso aqui vai ficar sensacional Estou com o meu recheio pronto Então eu vou deixar ele aqui do lado esfriando Enquanto isso eu vou abrir aqui a minha torta Então eu vou separar dois terços da massa Para a gente abrir a base e as laterais E outra parte, o outro um terço Eu vou deixar para a gente fazer a parte de cima A cobertura, cobrir a tampa E fazer a decoração também Então vamos lá Vou pegar aqui o rolo Vou polvilhar farinha aqui na minha mesa Que é para ficar mais fácil Para a minha massa não grudar tanto E aí com o rolo eu vou abrindo Eu vou abrir a minha massa bem fina Porque eu não gosto de massa na torta Apesar da massa ser gostosa Eu não gosto daquela torta pesada Bem maçuda Então eu vou abrir bem fininha Bom, já está do tamanho da minha forma Então eu vou colocar ela aqui dentro Eu estou usando uma forma de 23 centímetros Vou colocar o rolo aqui Para facilitar para eu tirar a minha massa Porque ela está bem fina Já abri minha massa Coloquei ela aqui na minha forma E agora eu vou colocar o recheio Eu não vou pressar essa massa Que nem a gente faz com a massa da quiche Porque vai a parte de cima também É uma torta fechada Então vai tudo de uma vez E agora eu vou pegar aquela outra parte da massa Vou abrir com o rolo E a gente vai cobrir a torta E agora eu vou colocar o recheio Agora é só ir cortando aqui as beiradinhas E acertando Juntando a massa de cima com a massa de baixo Por último eu vou fazer aqui a decoração Com o restinho de massa que sobrou E aí você faz o que você quiser Dá para fazer aquelas trelicinhas Dá para fazer uma flor Um desenho Eu vou fazer aqui duas guitarrinhas Que é para a nossa torta ficar bem rock'n'roll Olha que bonitinhas E agora para finalizar Eu vou pincelar uma gema aqui em cima da minha torta Eu não coloquei nos ingredientes Mas anota aí Que vai uma gema Dá uma batidinha na gema Pincela em cima de toda a torta Para ela ficar bem douradinha Coloca bastante mesmo Espalha porque É o que vai deixar a torta dourada e bonita E agora vou levar para o forno já pré-aquecido A uns 200, 220 graus Por mais ou menos uma hora Até ela ficar bem dourada E aí Se inscreva no canal Pessoal, essa foi a receita Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, não esquece de deixar aí um like Porque é muito importante pra gente Já aproveita e se inscreve aí no canal Se ainda não é inscrito Clica lá no sininho pra ativar as notificações Não esquece de comentar aí embaixo Fala pra mim se você gostou da receita Como que é a sua torta de frango O que você coloca aí na sua torta de frango E a gente se vê na próxima semana Até mais